Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão Um milhão, 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 um milhão Oi amigas, oi amigos, nós estamos muito felizes, porque nós já somos mais de um milhão de amigas e amigos. O nosso sonho era completar um milhão de inscritos, e graças a vocês o nosso sonho se tornou realidade, obrigada a cada um de vocês que se inscreveu, nós amamos muito todos vocês, de todo nosso coração. E agora a gente vai querer completar 2, 3, 4 milhões de inscritos e por aí vai! Obrigada mesmo, nós amamos todos vocês de coração, nós estamos muito felizes. Nós estamos indo para a dentista agora colocar aparelho, e nós já fizemos o molde, escolhemos o modelo, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar tudo para vocês. Já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí! E já chegamos na dentista, e o aparelho dele veio num potinho rosa, aí eu vou escolher que o meu vai ficar no avarelo ou se fique em outro. São todos bem bonitos, né? E aí, Mê? Não sei se eu escolher rosa igual ela. Nossa, escolher o rolo de forma azul. É, o rosa tá bonito que ele é meio florescente, né? Pode ser bom, porque ele é inicial, né? Do nome, alegria, ou do outro lado. Eu vou querer igual! Eu vou querer igual! Quer rosa também? Eu quero rosa! E talvez eu vou dar uma vez diferenciada, e eu vou deixar no chão, no chão, no chão. Primeiro, eu vou ajudar a tratar o dentista da licorne, mas eu também vou lavar as mãos para ajudar a dentista, e depois que eu vou colocar o aparelho. É, e eu também não vou colocar a rosa! Eu não sei como você vai colocar aqui. No pé, no pedaço, no pedaço. No, no pedaço, no pedaço, no pedaço, no pedaço, no pedaço, no pedaço, no pedaço. Eu ia ficar até amanhã, tentando abrir a linha. É, se eu não pedisse ajuda. Ajuda a gente auxiliar. Olha que linda, musicou! Depois vai ser ajudada. Cadê, Lê? Tá? Vou colocar na minha doura. Não é mancha! Doutora Melil está arrasando! Focada, né? É. Ah, sim! Para poder fazer. É, da luva. Tchananana. Ai, quem tem aqui, tá o coelho novo! Ó, tem a chavinha pra ativar o aparelho, né? Vê se passa, se não ajuda a gente. Esse foi escolhido pela Nicole, né, Nia? Sim! Foi igual você queria? Sim! O café é melhor! O café é melhor! Que bom! Olha pra mim, o que você escolheu. Fala aí. Porquinhos todos, porque senão eu ia ficar um sem o outro. Escolheu a família inteira. Aham, um cachorrinho que me lembra o clone e estrelas. Que linda! Você também escolheu essas cores, né? Uhum! Branco! Branco! Azul! Fala aí alguma coisa pra gente ver como você fala. Por quê? Fala... O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não, e daqui a pouquinho você vai estar falando melhor, o melhor é o melhor. Você vai ver. Agora a Nia vai ser ajudante. Ai, não, não. Ela deixou o negócio da Nia. Já cai, ele levantou, bateu o cabelo de cabeça, não é boa, não. Tá te dedurando, Nia. Não é boa, não é ótimo. É, fazia tudo fazer. Olha, agora o da Nia. Tadadam. Ele é de rato. Suspense. Ai, que lindo! Olha a borboleta! O da minha estilo... Monster High! Monster High! Cadê a borboleta? Aqui, ó. Uma borboleta, a outra aqui. Tocenho! Olha, também é flor. É flor, tá? Há duas borboletas, né? Que porquê você tá vendo? A borboleta no preto. Que legal! Fundo! Estão lindos, esses aparelhos. Vai, coloca a meipan que você já sabe. Devagarinho, isso. Vai bem devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Não, peraí, deixa. O meu dente cresceu um pouco, então esse aparelho não couve na minha boca. Então, a gente vai fazer, vai cortar esse ao meio, porque eu vou ficar com esse por enquanto e vou ter que fazer a moldura de novo pra fazerem o outro. Olha só, deixa eu ver se já tá ficando branquinho. Eita! Ah, lembra que era rosa? Só um. Vem voltando. Tirar? Vem voltando. Devagarinho. Foi mais tranquilo dessa vez, né, querida? Não foi? Essa é a molde. Ela não é grande. Ó, pega a cuba de borracha aí pra gente ver a gente fazer. A cantão do ópera. Vai cá, vai aqui. Coloca o dedinho aqui, ó. Pera. Aham. Não, aqui, ó. Lembra que era rosinha? Uhum. Segura na sua mão. Ó. Segura aqui na sua mão a massinha. Isso. Aí faz uma bolinha. Quando ela estiver dura, você me avisa. Tem que tá durinha mesmo. Quando ela estiver durinha, você me avisa. E aí a tia tira, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá bonito aqui. Ah, tá bom. Que gosto. O que você acha? Você acha que tá legal agora? Você acha que tá durinha? Ah, então eu vou te lá. Deixa eu ver. Olha, vê se tá durinha. Água. Vou botar. Aqui a bolinha é na sua mão, Nicole. Vê se tá durinha. Pra gente nem fazer força, você vai fechar o lábio agora e vai fazer como se estivesse soprando uma bola, soprando uma bola. Que isso? Botinho. Aguinha, aguinha, aguinha. Agora a parte de baixo. Agora a parte de baixo. Agora mudando de cor. Agora segura pra gente ver se já ficou durinho. Faz aquela bolinha. Como? Tem que esperar que a gente vai ficar mole. Ah! Todo mundo fazendo bolinhas. Pronto, já deu. Já deu a cabela. Tá. Olha a bagunça doce. Amor, é um barba. Samba do frio doido. Que isso, Nia? Ah, adoro. Como você me disse? Pronto, senhoritas. Olha que lindos esses aparelhos. Tem que acostumar, né? E aí, amigas e amigos? Dois caras. Nós vamos usar o aparelho do dia todo. É melhor chegar pra rolar. A gente vai usar o aparelho o dia todo. Menos pra gravar, porque não dá pra entender muito como a gente fala. A gente acabou de falar e não deu pra entender muito bem. Me deixa deixar o seu like e se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí, gente. Tchau! E aí, gente. E aí, gente.